Pessoal, olha só, só para ver se o pessoal realmente tinha pegado a ideia, rapidinho, olha só, página 4, volume 6, 16, 16, três objetos com cargas elétricas idênticas, então se a carga desse aqui, a carga desse aqui e a carga desse aqui. O objeto C exerce sobre B uma força de módulo igual a 3 vezes 10 na 6 newtons. Se as cargas são idênticas, são os mesmos sinais, então elas se repelem. Então, o C exerce em B uma força que é repulsiva, então, vou chamar de FCB, força que C faz em B, tudo bem? E ele falou que essa força que C faz em B é de 3 vezes 10 na menos 6 newtons. Poxa, automaticamente eu sei a força que o A faz em B? Porque se as cargas são iguais e a distância é 3 vezes menor, se a distância fosse 3 vezes maior, cai 9. A força. Se a distância é 3 vezes menor, aumenta em 9 vezes a força. A força que esse faz em B é 9 vezes maior. Beleza? Era só esse raciocínio que precisava. E já que as forças têm sentidos opostos, a força resultante em B é a força maior, FAB, menos a força menor, FCB. FR na partícula B, 27 vezes 10 na menos 6 menos 3 vezes 10 na menos 6 é 24 vezes 10 na menos 6, que em notação científica seria 2,4, já que esse diminuiu e esse tem que aumentar, vezes 10 na menos 5 newtons. Não sei qual foi a maneira como ele respondeu. É letra 4, 23 vezes 10 na menos 6. É a minha frente, né? É a letra B. E tu vê, cara, eu fiquei procurando aqui uma pelo menos pra tu colocar os valores, né? E não tem, cara. Incrível isso, meu. Incrível. Então, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver se dá tempo aqui. Dá tempo. A tua tarefa, eu vou passar a tua tarefinha e vou botar uma extra, já que não tem uma, pelo menos pra tu botar uns números ali e fazer uma conta de verdade, não só ficar no raciocínio. Claro que eu poderia ter feito uma conta naquela última ali, naquela primeira. Eu poderia ter botado na equação e ter achado o F na marra, algebricamente. Só que daria um trabalho desnecessário, né? Que ficaria chato aí pra vocês. Por isso que eu fiz usando a intuição mesmo, usando o que a gente já sabia sobre a lei. Mas olha só. Tu podes finalizar a página 4 como tarefa e eu vou passar uma extra aqui, ó. Só vou dar uma modificadinha aqui nesse problema anterior. Então, tarefa pra aula de hoje seria dar uma olhada aí nas outras que só foram. Sobrada na página 4, mais a extra. Que seria essa aqui, ó. 9 metros, 9 metros, 9 metros. Essa partícula aqui, 10⁻⁶, as cargas são as mesmas. Vamos chamar as partículas de A, B e C. Vou dizer que essa partícula aqui tem 18 vezes 10⁻³ coulombs. 54 vezes 10⁻³ coulombs. E 72, negativo, né? Menos 72 vezes 10⁻³ coulombs. O que eu pergunto? A força resultante na partícula B. Show de bola. E aquela paginazinha a mais, essa aqui é uma super tarefa pra vocês. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Responsabilidade nas férias. Descansem. Mas se tu tiver com alguma matéria muito prejudicada, usa pelo menos algumas horas por dia. Uma horinha por dia ou duas horinhas divididas em quatro períodos de meia hora. Ao longo das tuas férias que vai te fazer bem, cara. Tu vai voltar feliz. Vai voltar com o coração tranquilo de ter feito a tua parte também. Então pega aquela matéria que tá mais complicada e dá uma trabalhadinha de leve nela. Mas curta as férias também pra voltar com as baterias recarregadas. Até mais, galerinha.